O cheiro de arco é a luz de verão Aí, 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 agora pegou Agora é o mundo Mais verão Ah, olha que sim Pega os cremos Pega os cremos Pega os cremos Pega os cremos Estou igual Vivendo o irreal Estou igual Estou igual Estou igual Beleza, pai Olha aqui, Laura 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 Olha a foto da negra As cores lá fora Me disseram pra continuar Eu quis ser Olha aqui Olha aqui Olha, Laura Ei, olha a cara da Maria Rosa Olha a cara Odile Gente Gente Vem, Pepe Olha que amada Nada Nada E no final, nós dois, nós dois, são partes do total, já é cinco anos, no final, me sinto mal.